O nosso caminho de hoje é o caminho da transformação e quando eu comecei a pensar na transformação eu me perguntava o que há em mim que pode ser o ponto de virada para transformar a mim, a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu dinheiro, eu não estava pensando em nada, eu só queria encontrar o ponto de virada da chave, aquele ponto em que você enfia e a sua porta abre, o carro liga e dentro do meu pensamento esse ponto é um ponto neutro, por quê? É aquele ponto onde as energias positivas e as negativas estão em equalidade, ou seja, estão em equilíbrio e quando você gruda uma na outra, uau! E pessoal, é tudo muito interessante porque, e essa é a razão da cristaloterapia ser a minha ferramenta da jornada cristalina, A cristaloterapia foi uma das primeiras técnicas que eu aprendi e que coloquei em prática como terapeuta E eu vejo hoje como o universo, ele se manifesta da mesma forma em vários lugares do mundo ao mesmo tempo Então, o ponto neutro que eu penso hoje como o ponto uau, aquele ponto do estalar dos dedos, o uau é uma expressão que está na boca do universo, uau! Como pode ser mais lindo? Como pode ser mais expansivo? Como pode melhorar? Porque são outras técnicas que a gente vai agregando valor E eu vejo hoje como a gente vai agregando valor E eu vejo hoje como a gente vai agregando valor